150 pilotos de várias regiões do país participaram do campeonato de Downhill no Vale do Aço. Adrenalina do início ao fim para baixar o tempo nas descidas de tirar o fôlego. Gente, só de ver a imagem eu já fico suado. Balança a reportagem. O desafio foi nesta trilha que fica em uma área de preservação do bairro Lourdes. O percurso já conhecido por Bruno, que saiu de Anápolis, em Goiás, para participar da prova radical. O mais legal que a gente tem é a adrenalina, com certeza. Também rever os amigos, que a gente vem de longe, tem muitos amigos de vários estados. Nessas competições todos os amigos se reúnem, conversam, trocam experiências sobre bicicletas, sobre técnicas. E a adrenalina da pista é a melhor coisa que tem, a gente superar os obstáculos que tem aí, né? Tentar ser o mais rápido. A gente vem sempre para aprender um com o outro. O Theo veio de Nova Lima, da região metropolitana de Belo Horizonte, para competir. Ele descobriu o esporte na pandemia e desde então coleciona vitórias em competições pelo país. Comecei a andar na pandemia, né? Ficava todo mundo dentro de casa. Aí eu fui fazer uma trilha com meu pai, aí eu comecei a gostar. E desde então, fui só aprimorando. Aí comecei a competir depois de um ano, eu acho. E aí foi. Aí eu ganhei o brasileiro, ganhei mineiro, e depois vi isso no PAN, né? Cerca de 150 pilotos participaram da Copa Mineira de Downhill, que aconteceu no último sábado. O Pedro, de 14 anos, veio de Capitólio para competir. O que fez você decidir participar de todos esses campeonatos? Oito, né? Sim, oito. Foi por causa do mesmo do meu irmão. Ele me influenciou e eu quis vir. O que você sente quando você encara os obstáculos? Adrenalina, emoção. A adrenalina já começa logo no início. Os pilotos descem a rampa e daqui eles já ganham impulso. E depois, são quase dois quilômetros de puro obstáculo. Vence o piloto que concluir a prova mais rápido. O ano passado, Lucas ficou em terceiro lugar na competição na categoria Infanto Juvenil. O objetivo é conquistar o menor tempo na descida. Uai, este ano o objetivo é ficar em primeiro lugar e vamos para cima. Ano passado a gente não estava mandando os pulos, agora a gente já está mandando todos. Então, a pista está super legal, divertida e só aproveitar e descer e acelerar. E aproveitar a adrenalina também, que é o mais legal. Dá, dá muita adrenalina. E a pista está bem física. A superação vem em cada curva. Obstáculo e muita, mas muita concentração. Aqui, os altos e baixos são sinônimos de adrenalina. A gente vem aqui, desde 2009, sediando o Campeonato Mineiro. A gente já sediou o Brasileiro em 2015. Essa área aqui faz parte da vida da gente, dos pilotos locais. Temos aqui a Prefeitura e os Minas como grandes parceiros, que sem eles os eventos não iriam acontecer. E essa chama não pode se apagar. A gente está aqui para poder fazer o melhor pelos pilotos. E é o amor ao esporte, né? Essa é a intenção nossa aqui. Essa Copa Minas de Down Rio aqui, em Patinga, que já aconteceu outras vezes, vem trazer para a cidade um aquecimento de economia diferente. E o Down Rio é uma competição interessante, de uma estrutura fantástica. E a gente pode ver isso aqui na Torre Santa Mônica. E que traz, de fora da cidade e de muitas cidades do Brasil, mais de 150 atletas, 150 pilotos. Com equipes, esse número de pessoas passa de 500. E aí, nós não estamos falando apenas de esporte. Nós estamos falando de saúde preventiva, nós estamos falando de saúde mental preventiva e aquecimento da economia. Por exemplo, quando a Prefeitura de Patinga investe para trazer esportes de qualquer natureza para a cidade, a primeira exigência é que toda a mão de obra seja contratada dentro da cidade. Isso vai gerar emprego. E todos os materiais utilizados aqui precisam ser adquiridos do comércio local. Aí o hotel recebe hóspede, o restaurante recebe pessoas, aquece a economia total da cidade, fazendo girar muita grana aqui para a população de Patinga, além de entretenimento e lazer. Já pensou, Felipe Bebiano, o senhor descendo ali, essas ladeiras, down here, de bike? Vai encarar? A gente compra a bike para você, ué. Então, é...